Olá, bom dia! Estamos aqui na nova agência Santander da cidade de Humaitá, uma agência polo que vai atender, ter o atendimento ao público a partir de hoje, data emblemática para a cidade de Humaitá. Na inauguração tivemos a presença dos superintendentes de rede, do superintendente regional da autarquia Banco Santander, o novo gerente, também o nosso bispo emérito de Humaitá, Dom Fontenelle, presença do prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, enfim, vários convidados especiais. Um momento oportuno, um momento especial e um momento de grande importância econômica, que é mais uma empresa que se instala acreditando no poder econômico da região sul do Amazonas. A gente chega aqui com uma agência completa, a gente vai atender todos os segmentos, pessoa física, pessoa jurídica, o agro, crédito consignado. Então é uma agência completa, com pessoas capacitadas e habilitadas, treinadas para atender todos os segmentos e a gente participar de todas as oportunidades aqui de crescimento da cidade. Para nós é uma grande satisfação começar esse plano de 2022, porque já estava acontecendo, começar aqui por Humaitá, uma cidade importante aqui do sul do Amazonas. É, um dia importante para Humaitá, a inauguração do Banco Santander, para o município é de grande importância, já que vai contribuir do agronegócio ao público, né? As instituições públicas todas podem trabalhar com o banco e, de maneira geral, a população. Então é mais um investimento que está vindo para o município de Humaitá e nós só estamos aqui para acolher e comemorar mais esse investimento, mais essa instituição que está vindo aqui para o município de Humaitá.